Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, Ele tem sido conosco, até aqui temos provado das muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, 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 mas muito está feliz por isso. Olha só, enquanto você está chegando, deixa eu dar um recadinho para você, link do canal YouTube Natália Leandro está fixo aqui no vídeo, vai lá, se inscreve e participe das campanhas, dos propósitos de oração, dos encontros com Deus que temos ali todos os dias, edificamos a nossa fé através da palavra do Senhor e você é o nosso convidado a ir lá e buscar a Jesus juntamente conosco, tá bom? Vai lá, se inscreva e tenho certeza que vai ser um canal de bênção para você também. Glórias a Deus, queridos? Eu estou muito, 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 muito feliz porque grandes coisas o nosso Deus tem feito, como eu já tenho dito para vocês nos vídeos anteriores, temos encontros marcados, né? E para quem nos acompanha fora do Brasil, para quem nos acompanha na Europa, boas notícias, temos encontros na Áustria, temos encontros na Suíça, temos encontros na Itália, olha só, em maio deste ano, 2019, tá bom? E também temos encontros na Inglaterra, setembro e outubro, estaremos dando glórias a Deus aí neste lugar. Então, se você conhece alguém que é de lá, ou se você que nos acompanha de algum desses países que citei, ou mora perto, então já vai se preparando, programando para juntos darmos glórias a Deus. E hoje eu amanheci com uma notícia maravilhosa, minha amiga, cantora Cris Lohane, me deu a notícia de que já reservou a passagem para vir dia 29 de junho para Fortaleza, onde teremos a comemoração do meu aniversário, você é o nosso convidado, tá bom? Vem buscar a Jesus juntamente conosco, 29 de junho, em Fortaleza, cantora Cris Lohane, já é presença confirmadíssima para nós darmos glórias a Deus juntos, tá bom? Então, queridos, se programa, se prepara e tenho certeza que vai ser lindo para a glória de Deus. Sandro Duarte vai estar na Inglaterra nesse período, que bênção, então vamos nos encontrar lá, em nome de Jesus. Glórias a Deus! Queridos, olha só, entrando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração, veio para ouvir a voz de Deus, então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que Deus é quem vai falar com você neste exato momento. Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 4, versículo de número 24, 25 e 26. Eu vou ler os três versículos, que é para você entender bem o que que acontece. Olha o que diz a palavra de Deus. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se encerrou por três anos e seis meses. de sorte que em toda a terra houve grande fome. Versículo 26. E a nenhuma delas foi enviado Elias, se não a sarepta de Sidon, a mulher viúva. Entenda só aqui o que a palavra de Deus está nos falando. A palavra de Deus está nos dizendo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. O que que o Senhor estava querendo dizer? Que por vezes, por vezes, o socorro não vem de dentro. A ajuda não vem de dentro. Aí ele cita, por exemplo, a Elias. No período em que Elias estava sendo perseguido por Acabe e Jezabel, a Bíblia vai nos deixar claro que dentro de Israel haviam muitas viúvas. havia muitas pessoas que pudessem ajudar, mas Deus não enviou Elias para a casa daquelas mulheres ou para a casa daquelas pessoas que ali estavam dentro de Israel. Sabe para onde que Deus enviou o seu profeta? Enviou lá para a sarepta de Sidon, fora dos territórios de Israel. Por quê? Porque talvez se ele tivesse sido enviado para dentro do território de Israel, talvez ele não tivesse sido acolhido. Talvez as pessoas que ali estavam não teriam o abraçado, não teriam recebido, não teriam suprido as suas necessidades. Mas Deus enviou para fora do território de Israel. Ou seja, Deus enviou o seu profeta para fora. E lá ele foi recebido, acolhido e cuidado. E o milagre de Deus se manifestou dentro da casa daquela mulher que estava em sarepta de Sidon. Você está entendendo o que papai está falando para você? É por isso que, por vezes, olha aqui, você diz assim, nossa, quando eu menos, quando eu mais preciso, não conto com os de casa. Quando eu mais preciso, não é daqui de dentro que vem a providência. Quando eu menos espero, alguém lá de fora é que vai se compadecer. Quando eu menos espero, alguém lá de fora é quem vai ajudar. Quando eu menos espero, é alguém lá de fora é quem vai fazer por mim. Você está entendendo o que papai está falando para você? Tenho certeza que tem gente que está aqui que já passou por isso. Talvez você necessitou de algo e pensou que alguém do mesmo convívio, de dentro, de perto, próximo, iria lhe estender a mão. E essa pessoa não fez isso. E, de repente, quando você menos esperou, o teu socorro veio de outro lado. O teu socorro veio de gente que estava de fora. O teu socorro veio de gente que era distante. E você olhou e disse, pois é, olha como é que é as coisas. Gente de dentro não ajuda, mas o de fora é que se dispõe. Gente de perto não se importa. E os que estão longe é o que vão verdadeiramente, verdadeiramente suprir, ajudar, socorrer. Pois é, papai está dizendo para você, é exatamente assim que está acontecendo na tua história. É exatamente assim que está acontecendo na tua vida. Mas papai fala para você, não te preocupa, não. Se quem está perto, se quem está próximo, se quem está dentro não está fazendo nada por você, Deus envia socorro de fora. Deus envia socorro de longe. Talvez você está dizendo assim, gente que está no mesmo barco que eu, gente que faz parte da mesma história que eu, gente que está na mesma caminhada que eu. Não se preocupa, não se importa comigo. Não se importa com as minhas necessidades, não se importa com nada. Não socorre em nada, pode fazer e não faz. Pois é. Mas papai está dizendo para você, não te preocupa não, que ele tem socorro vindo de outro lugar para a tua vida. Ei, amigos que andaram com você nessa caminhada, podiam ter te estendido a mão e ainda podem, só que não fazem. Sabe por quê? Porque não valorizam o que é de dentro, não valorizam o que é da terra, não valorizam o que é daí. Devanabla sorenekanta. Talvez essas mesmas pessoas estendam a mão para quem está longe, não é? Essas mesmas pessoas ajudem quem está fora. Mas quem está dentro, fecha o olho e encolhe a mão e não faz nada, não é verdade? Mas Deus está dizendo para você que é ele que cuida de você. Não te preocupa não. Não te preocupa não. Sabe por quê? Porque quando Deus está no controle, Deus, olha aqui, Deus traz providência de onde você menos imagina. Sabe quem foi suprir a necessidade de Elias? Lá no Ribeiro de Querítio, os corvos foram suprir a necessidade de Elias. Porque Deus ordenou. Papai está dizendo para você, ele está dando ordem para gente que você nem imagina. Papai está dando ordem para pessoas que você, olha, que agora você nem entende, nem calcula, nem cogita a possibilidade. Mas Deus está dizendo assim, eu estou dando ordem para corvo te suprir a necessidade. Eu estou dando ordem para alguém que era impossível te socorrer nessa história. Eu estou dando ordem para alguém, que muitos vão se perguntar, será que é isso mesmo que está acontecendo? E alguém vai confirmar, é isso mesmo. O corvo veio trazer pão. O corvo veio trazer carne. O corvo veio suprir a necessidade. Papai está dizendo para você, se os de dentro não te ajudarem, Deus vai trazer de fora. Se os de dentro, olha aqui, não valorizarem, Deus vai trazer de fora. Papai está dizendo para você nesta hora, ei, se os de dentro não te socorrerem. É, quando eu falo de dentro, é gente próxima, é gente de perto, é gente do teu convívio, é gente que está vendo a tua situação, mas não se importa. E você, às vezes, olha aqui, dá até sinais que está precisando e que essa pessoa pode ajudar, mas não está nem aí para você. Se os de dentro não te socorrerem, Deus vai trazer gente de fora. Se os de dentro não te ajudar, Deus vai tocar no coração de quem está lá fora. Mas Deus está dizendo para você, você não vai morrer aí, porque você é profeta. A família não está ajudando? Os amigos não estão ajudando? O teu ministério não está ajudando? Gente de perto não está ajudando? Papai está dizendo, não te preocupa não, tu é profeta. E Deus cuida dos seus profetas. A Bíblia vai nos falar que em tudo Deus cuidou da necessidade de Elias. E olha que Deus sabendo da dureza do coração do povo, é porque tem gente que só valoriza o que é de fora. Só valoriza aquilo que é de longe. Só valoriza aquilo que vem de distante. Não é verdade? Não é desse jeito. Aí quando está dentro ali, servindo, ajudando, quando está ali dentro, de alguma maneira, sendo útil, é bem-vindo. A partir do momento que passa a ser necessitado, aí já é descartado. É assim que aconteceu com a tua vida. Enquanto você servia, enquanto você tinha, enquanto você supria, enquanto você abria a porta, enquanto você era canal de bênção, enquanto você, de alguma maneira, olha aqui, tinha o que oferecer, você era bem-vindo neste lugar, né? Tinha amigo, tinha pessoas te cercando, tinha mão estendida, tinha tapinha no ombro, dizendo, conta comigo para o que precisar. Aí no dia da necessidade, tu precisou, tu fez aquela ligação, aí você mandou aquela mensagem, aí você foi lá até conversar pessoalmente, mas e o que é que aconteceu? Te ignorou por completo, não é verdade? Mas papai está dizendo para você, não te preocupa não, que eu cuido da tua vida. Se não vier de dentro, vai vir de fora. Se não vier de perto, vai vir de longe. E esse tipo de gente não tem ideia da oportunidade que está perdendo de ser um canal de bênção na tua vida. Tem gente que não tem a ideia, olha aqui, da oportunidade que está perdendo de fazer parte do teu testemunho, porque vai ser coisa grande. Tem gente que não tem ideia da reviravolta que você vai viver e se ela soubesse, com certeza se disponibilizaria. Mas Deus está dizendo assim que a permissão dele isto acontecer para você saber que nessa terra você só conta com Deus. Olha aqui, olha aqui, vai chegar um dia de fartura, vai chegar um dia de abundância, vai chegar um dia de prosperidade. E você vai lembrar que você só conta com Deus. E você mesmo vai ter um filtro e você não vai mais aceitar o que você aceitava antes. Você não vai ter mais na tua vida o que você tinha antes. É, porque tem gente que só quer estar por interesse. Tem gente que só quer estar enquanto você serve, enquanto você ajuda, enquanto você pode. mas o papai está dizendo para você esse período que você está passando. Essa fase que você está vivendo é só para mostrar para você quem vai ficar contigo no dia da abundância. É só para mostrar para você quem vai sentar na tua mesa. É só para mostrar para você quem você verdadeiramente pode chamar de amigo. É, Deus está dizendo para você é só uma fase vai passar. E não te preocupa não porque se não vir a ajuda de perto de longe vai vir porque Deus é fiel na tua vida. Se quem está dentro não ajudar quem está fora vai se disponibilizar porque é a ordem de Deus para te socorrer. Então em nome de Jesus só quieta o teu coração porque daí você vai sair com um grande aprendizado. Dessa história você vai sair com um grande aprendizado. Você não vai mais chamar qualquer um de amigo você não vai mais chamar qualquer um de irmão você não vai mais sentar na mesa com qualquer um sabe por quê? Porque este tempo aí é só para você só para você entender com quem você pode verdadeiramente contar. Mas uma coisa é certa essa fase vai passar essa fase vai passar e você vai testemunhar olha aqui que por vezes por vezes por vezes você só esteve de pé e só sobreviveu porque Deus foi contigo. Então não te preocupa não tem socorro chegando. Ah missão não é mas é porque está todo mundo fechando a porta na minha cara está todo mundo desligando o telefone para não me atender está todo mundo está todo mundo me ignorando não quer nem me receber ah é mas olha aqui o Deus que você serve o Deus que você serve te recebeu recebeu aquele teu joelho dobrado recebeu aquela tua oração recebeu aquela tua lágrima recebeu o gemido da tua alma ele te recebeu e papai está dizendo não te preocupa olha que profeta não é recebido na sua própria pátria não é bem recebido na sua própria pátria quem é de dentro por vezes não é valorizado pelos que de dentro também são você está entendendo? mas Deus está dizendo socorro vem ajuda vem auxílio vem nem que venha de longe de muito longe mas vai chegar e você vai findar essa história contando o testemunho e dando a volta por cima para a glória de Deus vai ter gente arrependida por não ter te ajudado vai ter gente arrependida por não ter aberto essa porta para você vai ter gente arrependida olha aqui por não ter estado do teu lado é mas papai está dizendo para ti nessa hora é só Deus mostrando a identidade de quem quem é quem aí nessa história é só Deus permitindo você conhecer quem é quem aí na tua vida papai está dizendo para ti é só Deus mostrando que nessa terra você só depende dele dele então descansa o teu coração que de longe está vindo socorro para você descansa o teu coração que de longe está vindo honra para a tua vida descansa o teu coração que de longe está vindo providência para a tua história uma mão de longe devanabla sorenecanta vai ser canal de benção na tua caminhada e você vai abrir a boca e vai dizer se eu dependesse dos de dentro se eu dependesse dos amigos se eu dependesse das pessoas que me cercam se eu dependesse de quem estava sentado comigo à mesa eu tinha passado fome eu tinha sido envergonhado eu tinha perecido devanabla sorenecanta mas como eu dependo de Deus até de longe Deus trouxe o meu socorro mas não me deixou morrer na vergonha e me fez viver uma reviravolta Deus manda dizer para você nesta hora se você quer tomar posse olha aqui você vai dar a volta por cima e você vai entender que para essa grande reviravolta você só depende de Deus de Deus de Deus então não fica triste por quem te virou as costas não fica triste por quem te negou ajuda não fica triste por quem te esqueceu Deus lembra de você e ele vai te fazer viver uma grande virada em nome de Jesus do Senhor vem o teu socorro se você acredita uma posse recebe confirma aí nos comentários com o teu amém amém queridos glórias a Deus eu quero orar justamente com você coloco teu pedido tua petição teu pedido de oração vamos orar em nome de Jesus nesta hora link do canal Youtube Natália Leandro está fixo aqui no vídeo que originalmente está sendo gravado no Instagram Natália Leandro oficial então passa lá se inscreva no Youtube tem palavra oração encontro com Deus todos os dias e você é o nosso convidado a fazer parte dessa família linda do Youtube Natália Leandro tá bom que já está caminhando para 700 mil inscritos não fica de fora vem adorar Jesus conosco tá certo vamos orar ora daí que eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória oremos Senhor meu Deus e meu Pai estamos aqui na tua presença para te adorar glorificar bem dizer enaltecer teu santo nome Senhor obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco Deus quantas vezes nós estamos Senhor necessitados e gente de perto gente próximo gente que sentou na nossa mesa gente meu Deus que outrora nos abraçou e que até foi ajudado por nós não faz nada não socorre em nada mas Deus tu cuida dos teus profetas tu cuida dos teus servos tu cuida dos teus filhos e eu creio meu Deus que vai vir socorro para esta pessoa de longe e ela vai saber que foi ordem tua porque se os de perto virar as costas os de longe vão estender a mão para a glória do teu santo nome e eu creio que esta porta de emprego vai abrir esta porta na tua vida profissional vai abrir esta porta na tua vida financeira vai abrir esta porta no teu ministério vai abrir esta porta na tua vida vai abrir você não vai ficar devendo nada para ninguém sabe por quê? porque não vai ser obra dos homens vai ser obra de Deus obra de Deus vai ser Deus quem vai te socorrer aí neste lugar receba providência do Senhor receba socorro de Deus receba auxílio dos céus receba milagre do papai em nome de Jesus em nome de Jesus na hora da tua maior necessidade é Deus quem te socorre é o Senhor quem é contigo e é Ele quem garante vitória na tua vida se você crer tomar posse recebe e ora juntamente comigo confirma aí nos comentários com o teu amém amém queres glórias a Deus olha só deixa a tua curtida compartilha com alguém tem alguém precisa ouvir a palavra de Deus canal de benção vai ser você tá bom marca alguém aqui para orar juntamente conosco para receber essa palavra ou ser apresentado em oração tá certo e passa lá no canal Youtube Natália Leandro e se inscreva que eu já tô te esperando beijo grande no coração te amo em Cristo Jesus fica na paz de Cristo amém e aí e aí Obrigado.